Alô, alô galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Um pouco sobre vata, pita e cafa e o uso dos sentidos, certo? A gente no vídeo anterior falou bastante sobre como o uso excessivo, o uso hipo, o não uso, e o uso errôneo dos sentidos podem gerar, digamos, problemas. Agora a gente vai falar um pouco de vata, pita e cafa em relação a isso. Então, vata tem como elementos principais o vento movendo dentro do espaço. O vento tá relacionado ao elemento do... O sentido... O vento tá relacionado ao sentido do tato e o espaço tá relacionado ao sentido da audição. Então, pessoas de constituição mais vata, mas principalmente desequilíbrios de fato, vão ter uma tendência maior a serem afetados nesses sentidos. Isso não quer dizer necessariamente que uma pessoa de constituição mais vata, por definição, tem que ter uma audição melhor. Existe uma relação mais confiável disso em relação a cada um dos astros e cada um dos sentidos. A gente tem cinco astros de elementos, que basicamente é Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Cada um deles tá relacionado a um elemento. Mas não é muito certo você dizer, ah, porque eu sou de constituição vata, necessariamente eu tenho que ter mais audição e mais tato. Isso não procede de uma maneira tão linear assim, ainda que isso tenha algum grau de correlação, mas ela é uma correlação baixa. A correlação alta é, por exemplo, o elemento de vento tá relacionado a Saturno. Se uma pessoa tem um Saturno no mapa, numa casa 6, isso provavelmente vai fazer com que ela tenha, eventualmente, mais dificuldades no sentido de tato. Se esse Saturno tá numa casa 11, eventualmente isso não vai ser tanto problema. Se esse Saturno, aí, por exemplo, qual é a relação de casa e a relação dos signos que ele vai estar, isso vai ter muita influência na qualidade daquele sentido como ele vai estar se manifestando. Mais uma vez, esses sentidos, essas relações do de outros, a gente vai falar nesse curso, que vai ter agora 4, 5 e 6, o terceiro de Ainamastê aqui em Ubatuba. Então, o desequilíbrio de Vat, mais predominante no sentido da audição, é excesso de sensibilidade ao barulho. Isso, normalmente, um pouco de saboráceo da comida expandiu plasma, vai melhorar bastante. E a falta de contato humano, a falta de tato, a questão de receber sol, que é uma forma de, digamos assim, carinho do divino, do divino, um sol agradável. E a auto-aleação são ótimas coisas para lidar com desequilíbrios nos sentidos da audição e do tato. Ainda que tenha o procedimento de botar óleo morno dentro do ouvido, o carna purano, isso é muito bom para diminuir a sensibilidade no sentido da audição. E também, em termos de sentido do tato, abraço também está valendo, coisas que os cafinhas são excelentes. Pita tem muita relação com o sentido da visão. E da forma também. Pita está muito associada ao elemento do fogo, que é relacionado à visão, e o elemento da água, que é relacionado à capacidade de paladar. Porém, no geral, não são os pitas que têm o paladar mais desenvolvido. No geral, as pessoas com pita vão ter, principalmente, o sentido da visão apurado. Mas o sentido da audição do pita também, muitas vezes, é apurado, porque a audição dá capacidade de espacialização. E pita está muito relacionado à capacidade de organização do espaço. O vata está relacionado à capacidade de movimentação dentro do espaço, mas o pita está relacionado à organização dentro do espaço. Então, os pitas normalmente enchem o saco com a qualidade do som que está ao redor. Por isso que, normalmente, é muito bom para o pita estar no meio da natureza, com barulho de passarinho, porque isso acalma o sentido do pita, excesso do atributo penetrante ali. Mas no atributo, no sentido da visão, excesso de computador, que é ruim para todo mundo, principalmente para o vata e para o pita, e excesso de estímulo visual, de leitura de livro, etc., e tal, tendem a, digamos, ser at-yoga, que normalmente os pitas tendem a ter. E nesse lugar, uma das terapias ayurvédicas que existe, além de colírio e etc., é ficar olhando a chama do gui e ficar sem piscar a outra taca. E isso vai fazendo o olho lacrimejar, isso gera uma purgação de toxina. Isso é bastante bom como terapia para pita, além da aplicação dos colírios ayurvédicos. Eu, aqui no momento, estou com at-yoga no sentido da fala. Nós vamos firme, que vai dar tudo certo. Então, o uso excessivo do sentido da visão, hoje em dia, é muito mais comum do que o uso, digamos, pouco da visão. Ainda que o uso inadequado da visão seja muito frequente em televisão, novela, noticiário, jornal, essas coisas. Deixar a mente muito assaltada por bandido e novela e tragédia polui a mente de uma maneira extremamente prejudicial para a saúde mental das pessoas. É por isso que a gente, entre outros fatores, está muito mal mentalmente, socialmente, porque a gente vê muita porcaria, a gente come muita porcaria através da visão. Então, basicamente, vata está tendencialmente mais relacionada ao sentido do tato e da audição. Pitta, muitas vezes, está relacionado ao sentido da visão e também em algum grau da audição. Ainda que não seja o elemento principal na Constituição, esse aspecto da espacialização é muito importante no Pitta. O Pitta é a capacidade de organização na existência, de uma maneira bastante simples. A sustentação dessa organização é o CAFA, mas a organização vem do Pitta. E o CAFA está associado aos sentidos do paladar e do olfato, que é onde eles são os grandes, digamos, senhores e os grandes campeões do assunto. Então, o CAFA, no geral, vai ter um problema de uso excessivo desse composto, que é paladar e olfato, porque eles atuam de uma maneira muito próxima. No geral, é difícil separar eles através do uso excessivo da comida. Comer demais e cheirar demais e usar perfume demais. Aquela pessoa que chega na prática do yoga e antes do elevador abrir, você já sentiu o perfume, no geral, ela vai ser CAFA. Porque, assim, as pessoas Pitta, elas usam o perfume, mas elas não sabem usar tão bem o perfume. Quem tende a ter um uso, assim, gostar de tudo cheirosinho, a roupa de cama cheirosinha, a casa cheirosinha, tudo cheirosinho, é o CAFA. Porque o CAFA é que sente a capacidade de ter um apuro maior. Mais uma vez, isso não quer dizer que toda pessoa de constituição CAFA vai necessariamente precisar ter o sentido do olfato mais apurado de todos. Certo? Quando, da mesma forma como existe uma relação do Saturno para o Tato, existe, tendencialmente, uma relação do Marte para a visão, existe uma relação, muitas vezes, bastante direta, entre como está o Vênus no mapa da pessoa e como está a capacidade olfativa dela. O Vênus é o perfume, o Vênus é o deleite, o Vênus é o frescor. Então, é muito mais válido associar a capacidade de Vata Pitcafa ao processo fisiológico do que, digamos, ao processo sensorial. O processo sensorial, ele tem correlação com Vata Pitcafa, mas ele não é direto e esse nível de correlação ainda não é alto. Quem tem esse nível de correlação alto é como é que estão os cinco astros elementais no teu mapa. Novamente, Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno e Júpiter. Esses astros, eles vão dar a tua capacidade sensorial de uma maneira mais efetiva e não exatamente com o, como é que é o nome disso? A questão do Vata Pitcafa. Deixa eu ver se eu consigo resolver a questão do áudio que o pessoal pediu. Só um segundo, vamos ver se melhora. Vê se melhorou agora. Tá melhor o áudio? Bom, se não tiver melhorado, você me avisa. Então, no Ayurveda, não importa se você tem uma Constituição Vata Pitcafa. Isso, quer dizer, é claro que isso importa. Mas isso importa menos do que qual é o teu desequilíbrio, certo? E existe uma correlação importante entre qual é a tua Constituição, a tua Procrute, e qual é o teu desequilíbrio, qual é a tua Procrute. A tua Procrute, a tua Constituição, mostra qual é o lugar onde você tende a ter mais facilidade de ter o desequilíbrio. Por exemplo, se a tua Constituição é XY, isso significa que você tem mais chance de ter desequilíbrio de X, em seguida mais desequilíbrio de Y, e depois mais desequilíbrio de Z. Mas não exatamente que, pelo fato de você ter uma Constituição XY, você tem que seguir uma rotina de X ou de Y. Isso também tem a ver com a estação, isso tem a ver com o lugar onde você mora. Lembre-se sempre disso. O Ayurveda cuida do desequilíbrio. O Ayurveda nunca cuida da tua Constituição per se, de uma maneira absoluta. Então, se uma pessoa eventualmente tem muito problema por conta da audição, aquela audição está muito com um problema de frequência, etc. Vale a pena olhar isso mais no mapa da pessoa do que eventualmente no pulso ayurvédico da pessoa. Vata, pitikafa são conjuntos funcionais válidos para determinado tipo de coisa, com alto nível de correlação e conjuntos funcionais com baixo nível de correlação para outras coisas, ainda que esse nível de correlação tenha uma validade. Como a gente falou antes, existe essa relação entre vata, tato e audição. Existe essa relação entre kafa, paladar e olfato. Existe essa relação entre pita, visão e, de alguma forma, também audição. Mas essa correlação é uma correlação muito mais elemental do que de vata, pitikafa. Vata, pitikafa são conjuntos funcionais de elementos. Eles não são elementos puros. E os indrias, os sentidos, eles são elementos puros. Ele está relacionado a akash, vayu, agni, jala, pritvi. E, basicamente, traduzido como espaço, vento, fogo, água, líquido e terra sólida. Ok? E cada um disso... Por exemplo, a minha constituição é muito mais pita e o meu atributo de audição é muito proeminente. Isso não é porque eu sou pita que meu atributo de audição é proeminente. Relativamente, minha visão é pior do que a minha audição. Mas isso não é porque o meu pita tá fajuto. Isso tem a ver com o posicionamento do meu Marte, do meu MAP. Tem a ver com o posicionamento do meu Mercúrio, do meu MAP, do meu Júpiter, do qualquer coisa que seja. Certo? A gente olha os elementos, a gente olha os indrias, através do posicionamento do mapa, tanto em termos dos sentidos, que é uma parte mais psicológica, quanto no sentido das casas, que é um nível mais fisiológico. Então, por hora, a gente fala sobre essa relação dos sentidos e agora a gente vai fazer uma prática disso. Porque meu Vata já tá nos cucuís e a gente vai fazer uma meditação. Vamos pra parte prática de hoje. Mais informações, Thiago Namastê, página do Facebook e perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê!